Em Nanuque, a polícia registrou mais um homicídio no fim de semana. Esse já é o vigésimo sétimo só em 2022 na cidade. A DINAC da Silva Lacerda, de 40 anos, foi morto a tiros ao sair de casa. Imagens do circuito de segurança registraram a ação criminosa e vão ajudar a justiça a definir o caso. Até o momento, ninguém foi preso.